Se você tem dúvidas sobre o abacaxi, como comer, como escolher, qual a estação, como plantar, como madurar... Então, fica aí que um nutricionista clínico, vivendo há 14 anos de comida crua, primariamente fruta, vai te ensinar. Ninguém melhor pra te ensinar. Chegou agora no canal? Começa se inscrevendo no canal e apertando o sininho pra receber nossas atualizações. Além disso, comenta, compartilha, dá um like, qualquer dúvida que você tiver, assim que eu tiver tempo, eu vou parar pra te responder. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, época do abacaxi. Esse é o parâmetro mais importante. É na primavera. O abacaxi é uma fruta de primavera, então se você pegar ela no outono, no inverno ou no verão, não vai estar tão bom. Então, no verão, ainda possível, se você ainda pegar alguma coisa legal. No outono, principalmente, e no início ou meio do inverno, esquece. O abacaxi só vai realmente ficar bom nesse período de final de setembro, até final de dezembro, por aí. Um pouquinho depois disso e um pouquinho antes disso, vai estar meio que temporão. Ou seja, vão ter colhido meio verde, não vai estar tão gostoso, mas ainda assim vai estar bom. Fora disso, realmente, só se for importado, não vai estar muito bom o abacaxi. Primeiro de tudo, o que você tem que levar em consideração? Como escolher? A fruta tem que ser colorida. E colorida por todo, por toda ela, tá? Então, ó, você tá vendo esse verde aqui, ó? Isso mostra que ela ainda tá não tão madura, tá? Então, o que a gente quer na casca é esse aspecto rosado aqui, ó. Completamente rosado. E a fruta tá levemente cedendo, não muito, né? Se tiver muito cedendo, quer dizer que tá batida ou que já tá realmente estragando. Mas, ela tem que ter um aspecto vermelho, rosado, pela casca inteira. E praticamente nenhuma parte verde. Isso vai indicar um bom nível de maduração, tá? Quanto mais verde a casca, por exemplo, esse verde aqui, ó, já tá mais verde escuro. Ó, você aperta aqui, ó, tá vendo que tá mais duro. Então, isso quer dizer que tá menos doce, né? Tá menos maduro. Quanto mais vermelhinho, como esse aqui, ó, por exemplo, mais maduro. Mas, óbvio que aqui, essa parte aqui tá levemente batida. Já ficou um pouquinho escura até, na verdade, né? Outro parâmetro. O tamanho do abacaxi é importante. Quanto maior e mais gordinho, geralmente melhor. Quando ele tá muito pequeno, muito mirradinho, Isso quer dizer que ele não vai tá tão bom, tá? Por causa dessa variedade que a gente tende a comer aqui, que é o pérola. É a variedade mais abundante no Brasil. Ele tem que ser de um tamanho moderado. Acima de um quilo, né? Esse aqui deve ter mais ou menos um quilo e meio. Então, isso é muito importante. Não só a cor da casca, mas também as pétalas aqui, tá? Você pode ver se ele tá maduro ou não. Se ele estiver soltando e as pétalas um pouco mais velhas, Isso indica um melhor nível de maduração. Aí a gente entra no principal parâmetro. Tem a casca, tem as pétalas, tem a... Se a casca tá... Se a polpa tá cedendo levemente aos dedos. Mas o melhor parâmetro é esse daqui. O que eles chamam de massa amarela. Aqui, eu já tenho um abacaxi cortado aqui. E você pode ver, ó, que ele tá todo amarelinho. De cima a baixo, tá? Geralmente, as frutas, em geral, elas maduram de baixo pra cima. Então você vê que a parte mais doce do abacaxi é sempre o fundo dele. E a parte mais cítrica é sempre o topo dele. Se a parte inferior dele tiver mais dourada e que em cima tiver mais branco, Isso indica que ele não tá devidamente maduro. Poderia ter madurado mais, né? Mas também se o abacaxi foi colhido muito verde, muito antes do tempo, Esquece, qualquer fruta acontece isso. Geralmente, hoje em dia, eles colhem muito antes do tempo pra tentar vender. E a fruta não fica boa, né? Então essa massa amarela, como eles chamam, né? O abacaxi tá dourado por dentro. É um ponto muito importante. E ter cheiro de abacaxi, né? Ou seja, aquele cheiro docinho. Ao invés de cheiro de nada e a polpa branca. Isso indica que você vai queimar a boca muito rápido. Esse é um papel muito importante de como comer o abacaxi. Se você quer comer abacaxi, não só ele tem que tá doce, prazeroso, suculento e nada cítrico, Como se você comer ele verde, queima sua boca e em pouco tempo você consegue comer muito pouco dele. Se você comer ele maduro, você consegue comer um inteiro sem queimar sua boca. Então esse é um parâmetro muito importante de como comer, como escolher e como madurar. A outra dica é botar ele de cima pra baixo. Você prende as cerdas dele em alguma área e bota ele assim de cabeça pra baixo. Realmente eu não tenho experiência com essa dica. Já vi gente fazendo, já vi até queridos amigos meus como a Ana e o Rainy, que são frugívoros fazendo isso. Alegam que ele madura mais consistente, que o açúcar desce, etc. Eu não sei te dizer, mas é uma coisa que usualmente é feito. Última dica, se você quiser armazenar na geladeira de uma forma mais fácil, pra não ocupar tanto espaço, você pode cortar as cerdas dele sem cortar a coroa por completo. Ou seja, se você cortar a coroa por completo, seria mais ou menos aqui. As cerdas dele um pouco mais acima, você deixa ele fechado, que ele vai armazenar por mais tempo, mas ainda assim ele não ocupa tanto espaço na geladeira. Você consegue reduzir o tamanho dele. Conseguir mais frutas na geladeira. Porque eu, por exemplo, comprei 18 de uma só vez. Como a gente tá em época de abacaxi, a gente tá aproveitando. Olha aqui, esse é um exemplo bom. Ele tá fino e mais verde, tá? Esse aqui foi brinde que eu ganhei na hora lá comprando. Não está tão maduro, não vai estar tão bom. Mas dá pra fazer suco, dá às vezes pra beliscar aqui e ali, né? Mas abacaxi é uma fruta daquelas que tem que tá muito madura, senão não vale a pena. Se você quiser plantar o abacaxi, o que a gente faz? A gente corta, ó, bem próximo aqui da coroa. A gente consegue plantar ele assim mesmo. Só abrir um buraco na terra, plantar. Literalmente plantado. Leva um ano, leva um ano e meio, dois anos eu acho pra começar a dar. Eu já colhi abacaxi aqui no terreno plantando só assim. Só botando essa partezinha na terra. E pra quem diz que fruta demora muito tempo, que leva tempo pra cortar ou qualquer coisa do gênero, que dá trabalho. A gente vai cortar um abacaxi e deixar ele pronto pro consumo em coisa de um minuto. Você tem uma refeição completa. Olha lá, ele é madurinho, douradinho do início ao fim, tá? Com cheiro de abacaxi, cheiro bom, doce. E olha aí, já tava geladinho na geladeira. Agora é um pouquinho mais de gelado. Tá no momento perfeito do consumo. Gostou do vídeo? Aprendeu mais sobre o abacaxi? E então começa dando um like, comentando e compartilhando. Além disso, se inscreve no canal e aperta o sininho pra receber nossas atualizações. E se eu posso te ajudar como nutricionista clínico, nos outros vídeos sim, eu estou de camisa social, ensinando no consultório. E tem sete livros já publicados, atendimento nutricional online, dois cursos culinários. E retiro os rios de janeiro e julho aqui no Espaço Saúde Frugal pra te ensinar como comer mais alimentos in natura. E mudar sua saúde, emagrecer e se tornar sua melhor versão uma vez por todas. Muita, mas muita saúde frugal. E até a próxima. E lembre-se, fruta não é lanchinho, fruta é alimento, é refeição. E sim, fruta nutre, emagrece, controla a glicemia, fruta é vida. E até mesmo, não causa catabolismo, você não perde massa. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho